Olá Secrets! Hoje trago 6 looks inspiradores para experimentarem este verão. Uma das grandes tendências são conjuntos de duas peças e para este primeiro look usei este da Shinside em tons de azul e branco. Super confortável e fresquinho para o verão. O próximo look é perfeito para quem gosta de algo mais simples e casual. Usei um top com alguns talhos coloridos, uns calções de ganga e finalizei com uns chinelos metalizados para um pop de cor. Confesso que este look é um dos meus preferidos, derivado ao padrão que este conjunto de duas peças possui. A mistura do azul com o vermelho transmite uma vibe calorosa, perfeita para um sunset. Para manter o foco no padrão, optei por acessórios neutros e simples. Se há coisa que eu adoro é utilizar branco no verão. Acho que é intemporal e fica sempre muito sofisticado. Com esta túnica, achei gira adicionar um pop de cor com o meu biquíni, mantendo a simplicidade com os calções de ganga. Como vocês sabem, um vídeo de looks não estaria concluído aqui no canal sem um macacão. Este conquistam-me pela simplicidade do preto e a renda branca. O nosso último look combina duas grandes paixões, crop tops e calções de cintura subida. O top conquistou-me pelas cores do padrão, que combina com uns calções beijos que comprei há algum tempo na Lefties. Mantive a onda dos castanhos nos acessórios para terminar o look. E estas foram as propostas que juntei para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e que definitivamente se divirtam muito este verão. Não se esqueçam, é claro, de deixar nos comentários abaixo qual foi o vosso look preferido. E espero por vocês no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!